O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver Quem chega na mara é cheia, é cantiga de bem querer O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver Quem chega na mara é cheia, é cantiga de bem querer O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver Quem chega na mara é cheia, é cantiga de bem querer O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver Quem chega na mara é cheia, é cantiga de bem querer